Já sabra, 8 de novembro, Party Center, Zutamer, Nota Chiqui Ora com o decor sol, 2 não está, enfrenta e 2 não está adicta na Ulanda Rastalé e DJ Bradley tem topa, cachê e Qsai Durante o segundo lugar, já sabra, 8 de novembro, tem Party Center, Zutamer Pampami, ora Rastalé abaixo uma letra bom para quem está com o tour suíte Rastalé, DJ Bradley clapa, rapa, topa, Qsai e Cachê de Lox Vim escuta Rastalé abaixo de todos os vidas com o cachê e Qsai Já sabra, 8 de novembro, tem Party Center, Zutamer Cachê e Qsai, DJ Bradley e Rastalé Lovai tem bom vigilancia e um coxina criollo de quita sombre É promessing que se encarte nanta, obtenível na razón de 25 euro Na Amsterdam, na Pico Record Shop, na Den Haag, na Togo Gou Na Rotterdam, na Billboard Record Na Fico Fico e Zita na Zuta Merta, se que é Chantal ... ...